Alessandra trabalha com fiscalização e monitoramento. Ganha pouco mais de R$ 1.200 por mês. Além do salário, ela também tem o benefício de um cartão convênio, que ajuda na hora de pagar as contas. Só que desde o meio do ano passado, a Alessandra e mais 29 colegas de trabalho tiveram os cartões clonados e saques foram feitos, dando um prejuízo enorme a todos eles. Algumas pessoas colocaram que haviam sentido falta do valor, que eu ia fazer compra e não tinha o saldo no cartão. Eu fui verificar, entrei no site e verifiquei que tinham sido feitas algumas compras com o meu cartão. Segundo a Alessandra, o mais estranho é que ninguém nunca teve acesso ao cartão dela, que inclusive estava guardado sem ser usado há muito tempo. Não tenho nem noção de quem é essa pessoa. Quando aconteceu a primeira vez, ele estava guardado no meu guarda-roupa. Já havia muito tempo que eu não utilizava ele. A advogada, que representa os funcionários, diz que a empresa que administra os cartões admitiu que já havia percebido as fraudes. Eles alegam que sofreram uma fraude, que alguns supermercados tiveram máquinas chupa-cabra instaladas para onde passa o cartão magnético e que, devido a isso, os cartões foram clonados. A empresa tem sede em Minas Gerais. Ainda segundo a advogada, a direção disse que vai devolver todo o dinheiro que foi desviado dos funcionários. Só que isso vem demorando muito. Por essa razão, eles pretendem entrar com pedido de danos morais. Os 30 funcionários já procuraram o 8º Distrito Policial aqui no setor Pedro Ludovico para fazer um boletim de ocorrência. O delegado disse que agora as investigações vão caminhar para tentar entender como essas pessoas tiveram acesso a tantos cartões e também a dados sigilosos. Agora nós vamos identificar, primeiramente, as compras fraudulentas, identificar os locais onde elas ocorreram. E a partir daí nós vamos investigar, ver se tem filmagem, se a gente consegue descobrir uma foto ou uma característica do bandido que utilizou o cartão indevidamente. Vamos pedir aí para essas máquinas de cartão, para as empresas que fornecem essas máquinas de cartão, se elas podem nos auxiliar. Para quem teve o prejuízo de mais de R$ 600 com o cartão clonado, o dinheiro faz muita falta. Como que faz, né? E as contas?